Capítulo V Do Esporte Artigo 190. É dever do município fomentar práticas desportivas e recreativas, inclusive para pessoas portadoras de deficiências físicas, como direito de cada um, observados. Inciso I. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso II. O voto unitário nas decisões das entidades desportivas. Inciso III. A destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento. Inciso IV. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Inciso V. A proteção e o incentivo à manifestação esportiva de criação nacional e olímpica. Artigo 191. O poder público incentivará as práticas desportivas, inclusive através de Inciso I. Criação e manutenção de espaços adequados para a prática de esportes nas escolas e praças públicas. Inciso II. Promoção, em conjunto com outros municípios, de jogos e competições esportivas amadoras, regionais e estaduais, inclusive de alunos da rede pública. Inciso III. Criação e manutenção de áreas e equipamentos polivalentes para a prática de desportos, por entidade esportiva que não disponha de área própria. Artigo 192. A educação física é disciplina curricular, regular e obrigatória nos ensinos fundamental e médio. Parágrafo único. Nos estabelecimentos de ensino público e privado, deverão ser reservados espaços para a prática de atividades físicas, equipados materialmente e com recursos humanos qualificados. Artigo 193. Os estabelecimentos especializados em atividades de educação física, esportes e recreação ficam sujeitos a registro, supervisão e orientação do poder público, na forma da lei. Artigo 194. Cabe ao município estímulo a prática do esporte, através das seguintes medidas. Inciso I. Instalação de praças, parques e quadras polivalentes. Inciso II. Incentivo ao esporte amador. Parágrafo I. As empresas que queiram participar nas ações de incentivo ao esporte, poderão adotar praças ou campos de futebol, mediante autorização do Poder Executivo. Parágrafo II. Ficam criadas as seguintes atividades comemorativas, como incentivo ao desporto. Parágrafo II. Maratona da cidade de Nova Iguaçu, para promover o esporte olímpico em homenagem ao dia da fundação da cidade. Parágrafo II. Os Jogos Olímpicos Municipais. Artigo 195. Lei Municipal definirá subvenção à entidade oficial do esporte no município e aos clubes a ele filiados. Parágrafo II. As pessoas quando morram tendo sido convencidos ao centro de segurança do달. Com o legislador definirá subvenção ao médico ou dançar com recurso do integrado ou não, Parágrafo III. Ainda fora-' пришõe escondo como surgiu outro jogamento internação dos dois lados. Parágrafo III. Quem! O outro lado, sempre istraído como título que Anna Cares Reskhzão honorar o São Paulo M. A CIDADE NO BRASIL